Andresa, como superar a ansiedade? Eu me sinto uma pessoa ansiosa, quero que as coisas aconteçam rápido. E parece que quanto mais eu quero que as coisas aconteçam, menos as coisas andam, não acontece da forma que eu gostaria. Bom, como é que a gente pode, então, superar a ansiedade? Bom, para superar a ansiedade, primeiro a gente tem que entender o que é a ansiedade. Por que uma pessoa se torna ansiosa? Bom, quando ela está ansiosa, é porque ela está com o pensamento dela lá no futuro. E eu tenho falado muito aqui dentro do meu canal do YouTube, que a mente pode ser a nossa maior inimiga ou também a nossa maior aliada. Ela é a nossa inimiga quando nós nos identificamos com os nossos pensamentos, quando nós acreditamos que nós somos aquilo que nós pensamos. Então, nós começamos a sofrer ou de ansiedade, de tristeza, dependendo do tipo de pensamento. Hoje aqui eu estou falando sobre a ansiedade, que é aquela pessoa que fica, que tem o pensamento sempre no futuro. Então, a mente, ela cria pensamentos a todo momento, todo momento. Se você perceber, você está sempre criando pensamentos. Você sempre tem dentro da sua cabeça um diálogo mental, sempre tem uma voz falando com você. E se você não percebe essa voz, se você não percebe esse constante diálogo mental, é porque você realmente está preso, você está inconsciente. Você não consegue nem identificar que você não é os seus pensamentos e nem a voz. Só que tem pessoas que já se libertaram um pouco e conseguem observar, sim, que tem uma voz, tem um pensamento sempre projetando o futuro. E esse projetar o futuro é a negação do presente. Então, quando uma pessoa não está feliz no presente, ela não está bem aqui no presente, ela fica projetando algo no futuro, criando imagens mentais, pensamentos. E esses pensamentos lá no futuro é que geram dor. Quanto mais no futuro a pessoa está, mais ansiosa ela está. E quando a pessoa está inconsciente desse fluxo de pensamento, as coisas acontecem e ela nem percebe, ela está sempre acelerada, ela está sempre ansiosa, insatisfeita, querendo que tudo aconteça. Ela muitas vezes nem percebe que ela está colocando uma pressão. E tudo, quanto mais você coloca pressão em qualquer área da sua vida, quanto mais você tiver somente na sua mente, nada vai funcionar. Tudo, pode até funcionar, mas vai ser tudo mais difícil, tudo mais doloroso. Então, o primeiro passo para superar a ansiedade, para sair da ansiedade, é se tornar consciente. Se tornar consciente. Viver o momento presente, estar no aqui e agora. E não é algo tão simples assim. Por que não é tão simples? Porque a mente está sempre produzindo pensamentos. Então, a primeira coisa é identificar. Quando você identifica algo na sua vida, tudo começa a se transformar, mas você tem que identificar. Enquanto você não identifica que você tem um fluxo de pensamentos que está sempre projetado para o futuro, você não consegue se libertar deles. Então, só o fato de ficar consciente, que tem uma voz dentro da sua cabeça, que você está sempre projetando para o futuro, que você está insatisfeito, por algum motivo, aqui, nesse momento presente, olhar para essa insatisfação, você se torna consciente. E quando você se torna consciente, a tua mudança começa a acontecer. O que eu faço na minha experiência, no meu ponto de vista, o que eu passo para alunos e clientes? foca na tua respiração durante o dia. Percebe o ato de respirar. Procura, durante o dia, respirar e tirar momentos de silêncio. Não é uma tarefa tão simples, mas é uma questão de treino. Lembra que eu falei que a tua mente pode ser também a tua grande aliada? Se você começar a treinar a sua mente, a dar um bom alimento para a sua mente, você começa a produzir pensamentos melhores. E, aos poucos, você vai também se tornando consciente quando você tira esses momentos de silêncio. Quando você olha para dentro, quando você reconhece que você está com um padrão, quando você reconhece que você está com um padrão de comportamento, com um padrão de pensamento, e aí a tua mudança começa a acontecer. É simples. É simples e desafiador, mas é simples. Só que assim, tem que querer. Qual é o benefício de eliminar a ansiedade, de focar alguns minutos, segundos durante o dia na tua respiração, procurar se desidentificar com os pensamentos, que aí sim, esses minutos de silêncio, você não se apega nos seus pensamentos, porque a tua mente vai continuar produzindo pensamentos. Os pensamentos passam e você não se apega a eles. Qual é o benefício que você vai ter na sua vida, se você conseguir, e consegue, claro que consegue, praticar esse exercício algumas vezes durante o teu dia. No momento presente, que é o único momento que a gente tem, que é o aqui e agora, que é esse momento que eu estou aqui com você, é onde nós encontramos a verdadeira alegria, é onde está a alegria, a alegria da existência, onde está a felicidade. Não existe felicidade no futuro, porque o futuro ainda não existe. Então, você cria aqui no presente. E quando você observa a tua respiração, quando você não se identifica com os teus pensamentos, você não é os seus pensamentos, você começa a sentir a paz interior, a alegria. E a partir desse momento, quando você está focado no momento presente, quando você está conectado com você, com a tua essência, você desperta o teu poder interior. E aí você passa realmente a ser uma pessoa alegre, feliz. E tudo na tua vida de melhor começa a se manifestar. Só tem que aplicar. Então, ficou aí a dica. Espero que você tenha gostado. Se você gostou e curte esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que precisam desacelerar o pensamento, que precisam se tornar consciente de quem realmente são, ter uma vida feliz, alegre e se livrar de uma vez por todas da ansiedade.